No quarto dia de campanha terrestre, realizamos um clássico ataque de profundidade, nos envolvendo cerca de 300 quilômetros em direção à Batra, interceptando uma das divisões da Guarda Republicana do Iraque. Devido à fumaça da queima dos poços de petróleo, tínhamos que usar os nossos sistemas de visão noturna para distinguir os alvos. Havia centenas de tanques e blindados inimigos na coluna. Centramos nele os nossos mísseis e foguetes Hellfighter e foi uma barbada. Acabamos com eles. Tudo sobre aviões de combate. Apoio aéreo aproximado no Golfo. Apoio aéreo aproximado no Golfo. Tropas de fuzileiros navais americanos, os marines, indo para a guerra durante um exercício. Rápidos, helicópteros de assalto os colocam quase no meio da batalha. Tentam avançar para o contato, mas a pesada e precisa artilharia inimiga os mantém deitados em imóveis. É necessário socorro e é feito um pedido de apoio aéreo mais próximo. Surgem em ação os pilotos de Hornets. Eles voam a máxima velocidade para copiar a posição inimiga, localizada a poucas centenas de metros à frente das tropas aliadas. Assim que eles passam, as instruções finais são dadas pelos controladores de terra. O inimigo foi desalojado e o avanço pode prosseguir. A guerra aérea dos aliados contra o Iraque correu surpreendentemente bem nos primeiros dias da Guerra do Golfo. Sem oposição aérea iraquiana, a força aérea aliada massacrou o inimigo, destruindo alvos estratégicos importantes. Agora era o momento de enfrentar o poderoso exército de Saddam, que ocupava o Kuwait e ameaçava a Arábia Saudita. Quando a ofensiva de terra começou, tanques americanos, ingleses e franceses montaram um cerco ao redor do exército iraquiano, completando o ataque com um maciço assalto de blindados. Ao mesmo tempo, aeronaves de apoio aproximado e helicópteros armados atacaram e atacaram até que o inimigo iraquiano estivesse destruído. Estas aeronaves se incumbiram de um tipo de missão bastante diferente daquelas que atacavam alvos prioritários. Caça-tanques especializados, tais como o AH-64 Apache e o AH-1 Cobra, acabaram com os blindados iraquianos com seus mortíferos mísseis Hellfire. Os aviões de asa fixa, como o A-10 Thunderbolt, os Harriers dos Marinis, os F-16 da Força Aérea, além dos Jaguars e Hornets de ataque à terra das forças aéreas inglesa e francesa, atacaram as forças iraquianas um dia após o outro, permitindo o avanço da armada dos aliados para a libertação do Kuwait. O rústico Fairchild A-10 Thunderbolt 2 é o mais mortal dos jatos anti-ataque atualmente em serviço. Ao invés de ser um veloz supersônico, o A-10 é lento, mas muito manobrável. O feio avião foi apelidado de Warthog, que significa uma espécie de porco de guerra. Ele foi projetado para ficar sobrevoando o campo de batalha, procurando e eliminando tanques. Ele foi construído ao redor do seu enorme canhão rotativo, o GAU-8 Avenger. Com toda a carga de munição, 1.350 cartuchos de 30 milímetros, o armamento todo chega ao peso de um automóvel pequeno. Cada um dos sete canos tem mais de 2,30 metros de comprimento. Cada projétil é feito de urânio exaurido e pode ser blindado ou possuir a cabeça incendiária. O A-10 pode dispará-los à razão de 4.200 tiros por minuto. Qualquer dos projéteis pode varar a mais espessa blindagem de tanque conhecida a uma distância de 6 quilômetros. O armamento antitanque principal do A-10 é o AGM-65 Maverick, um míssil terra-solo guiado por TV ou infravermelho. O longo alcance do Maverick permite ao A-10 eliminar tanques bem além do alcance do sistema de artilharia e mísseis do inimigo. E nada é capaz de parar o Maverick na perseguição ao alvo. Além dos armamentos teleguiados, o A-10 pode carregar até 7 toneladas de bombas convencionais e de fragmentação. A Força Aérea Americana enviou 8 esquadrilhas de A-10 para lutar durante a tempestade do deserto. Assim como caça-tanques, eles também foram usados como controladores aéreos de frente, conhecidos como FAC, ou Controle Aéreo Avançado, dirigindo ataques através de outros aviões de apoio aproximado, helicópteros ou até mesmo forças em terra. Eles frequentemente carregavam bloqueadores eletrônicos e mísseis sidewider para se proteger. A lentidão do A-10 o torna muito mais vulnerável às defesas antiaéreas. O cockpit é blindado com titânio para proteger o piloto dos ataques de terra. As caudas duplas protegem as turbinas dos mísseis guiados pelo calor. Os controles são duplicados e assim, mesmo que um deles seja atingido, o A-10 ainda pode retornar à base com segurança. O A-10 foi projetado para lutar na Europa, mas foi utilizado durante a Operação Tempestade do Deserto, onde desempenhou um papel fundamental na destruição de milhares de tanques e blindados iraquianos. O AH-64 Apache é o mais mortífero helicóptero antitanque que existe. Ele foi desenhado para atacar tanques a uma longa distância em quaisquer condições atmosféricas graças à combinação de sensores e armas avançados. Protegida por uma estrutura tensamente blindada, a tripulação pode atacar seus alvos mesmo em tempo ruim usando miras montadas nos capacetes e um sistema chamado TADS-PNVS que consiste de um sistema de TV de baixa luminosidade e um sistema infravermelho combinados com miras a láser. O armamento fixo do Apache é um canhão tipo Chain Huth M230 30mm. Ele atira até 1.200 projéteis a uma razão de 625 por minuto e é extremamente preciso. O canhão pode destruir blindados leves num raio de 2km. O Apache também leva foguetes de 70mm não guiados em 19 podes de tiro. O seu alcance é de até 9km e são altamente efetivos contra blindados leves e caminhões. O armamento principal e o míssil Hellfire carregado em blocos de 4 unidades. Ele é disparado pelo atirador, sentado à frente, que designa o alvo e o míssil o atinge no ponto iluminado pelo láser do Apache. Voando a velocidades subsônicas, o Hellfire pode destruir todos os tanques conhecidos num raio bem maior do que 5km. Os marinhas juntaram 4 esquadrilhas de Harriers durante a tempestade do deserto. Para dar máximo apoio, os AV-8B foram colocados bem próximos das tropas terrestres da marinha, bem no front, para apoiá-las onde e quando fosse necessário. Durante a tempestade do deserto, os Harriers funcionavam a partir de carregadores anfíbios de assalto e da base terrestre de Al-Hubai, na Arábia Saudita. Baseados nos famosos Harrier Jump Jet britânicos, o AV-8B tem a habilidade, sem paralelos, entre os aviões de asa fixa de decolar e aterrissar verticalmente. O armamento fixo consiste em um canhão de 25mm que é usado contra alvos terrestres. O principal e mais preciso armamento de ataque ao solo é o míssil Maverick, na sua versão E, guiado a laser. O AV-8B também carrega uma variedade de foguetes não guiados, chamados de FFAR Folding Fair Air Rockets, por possuírem aletas recolhíveis. São apresentados em calibres de 70 e 127 milímetros. bombas de queda livre podem ser carregadas nas versões 227 MK-82, 554 MK-83 e 907 kg MK-84. São as conhecidas Snake Eye, com cauda retardante, cujo efeito, como nos foguetes FFAR e acima, é o de retardar a queda da bomba, abrindo as aletas assim que a bomba é lançada. Isso dá um tempo maior para a aeronave atacante escapar da zona de detonação. O avião monoplace F-16 Fighting Falcon estava entre os jatos mais importantes de apoio aproximado no front durante a tempestade do deserto. A Força Aérea Americana mandou 249 aeronaves ou 10 esquadrilhas de F-16. Embora seja um formidável caça de combate aéreo, o F-16 foi usado principalmente como aparelho de ataque terra-ar durante a tempestade do deserto. Ele voou em missões como a de interdição aérea do campo de batalha, bombardeando acampamentos, refinarias de petróleo e usinas elétricas. Bombas de queda livre foram o principal armamento para atacar concentrações de tropas iraquianas, artilharia e veículos blindados à média altitude. Bombas TMD Tactical Munitions Dispenser lançadoras de munições táticas ou as bombas de fragmentação também foram amplamente usadas. Elas consistiam de submunições menores com vários tipos de agentes químicos, incendiários ou penetrantes que se espalham numa enorme área ao redor do impacto. A maior força de F-16 veio das unidades que já operavam nos Estados Unidos e Europa, bem como da Guarda Aérea Nacional. Partindo de bases na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, no Qatar e na Turquia, os F-16 realizaram um total de 13.500 decolagens, dando uma enorme contribuição de apoio às tropas aliadas. A Grã-Bretanha e a França enviaram destacamento de Jaguars ao Golfo para apoio aéreo aproximado às tropas aliadas. Partindo de Muharraq, no Baháin, os 12 Jaguars da Real Força Aérea Britânica levaram a cabo mais de 600 decolagens sem perdas, atacando alvos terrestres com bombas de fragmentação, foguetes de alta velocidade CR-V-7 e canhões de 30 milímetros. A Força Aérea Francesa estabeleceu a base para os 28 Jaguars em Al-Hassar, na Arábia Saudita. Como seus colegas britânicos e americanos, os franceses também participaram das tarefas de interdição aérea dos campos de batalha. Porém, também voaram em muitas missões de apoio às tropas. Estavam armados com bombas de baixo arrasto e munições de fragmentação Belouga. Os Jaguars franceses também saíram em umas 600 missões com apenas uma única aeronave danificada pelo fogo inimigo de terra. Realizando operações de assalto e caça a partir dos seis porta-aviões envolvidos no conflito, os F.A.18 Hornet também foram usados pelos marines para apoio aéreo aproximado. Equipados com os mesmos tipos de armamento dos A.V. 8B também dos fuzileiros navais, tais como mísseis Maverick guiados por láser e bombas de queda livre. Os Hornets também estavam armados com foguetes A.R. Sidewinder e Sparrow. Sete esquadrilhas operavam na base aérea de Sheikh Issa no Baháin. Esses aviões eram em sua maioria monoplaces, embora uma unidade tenha voado com um F.A.18 D-Night Attack. Este, desempenhando uma tarefa de controle aéreo da linha de frente, carregava foguetes de 127 milímetros para assinalar alvos. Os marines confiavam no AH-1 Cobra para realizar seus ataques com helicópteros armados. O modelo Whisky com dois motores era armado com mísseis antitanque Tau and Hellfire. No decorrer de uma única ação, os cobras dos marines destruíram mais de 60 tanques. Os helicópteros Gazelle eram operados pela França, Kuwait e Grã-Bretanha. A aviação Leger de L'Armé de Terre mandou cerca de 90, dos quais dois terços foram usados nas campanhas anti-ataque. Cada um poderia enfrentar um blindado iraquiano com um dos seus seis mísseis HOT anti-ataques. Outros voaram armados para reconhecimento e escolta. Os Gazelle britânicos foram usados como escolta desarmada. O corpo aéreo do exército britânico utilizou 24 helicópteros Lynx de bases na Alemanha para dar apoio aos famosos ratos do deserto. Usados originalmente em tarefas anti-blindados, os Lynx também serviram como escolta armada e como avião de reconhecimento avançado. O armamento anti-tanque do Lynx consiste em oito mísseis Tau. São colocados em mira óticamente e guiados por cabo. Helicópteros de apoio incluíram os OH-58D Caioa do exército americano para reconhecimento e os grandes alhões CH-47 Chinook com duas turbinas que com sua espantosa capacidade de carga garantiam ao exército a certeza do transporte de tropas, veículos e suprimentos. A maioria dos 550 helicópteros aliados foi usada em assaltos aéreos. O tipo principal do exército era o UH-60 Black Hawk. Os fuzileiros navais usaram o CH-53 como cargueiros pesados posiçavam cargas de mais de 16 toneladas. marinha OV-10 Bronco foram usados no controle aéreo avançado. Essa grande coleção de elementos de poder aéreo foi colocada em ação com um único objetivo expulsar as forças iraquianas do Kuwait. O exército iraquiano era um dos maiores do mundo. Milhares de tanques do tipo T-55, T-59 e T-72 ameaçavam as forças terrestres dos aliados pela sua superioridade numérica. Com mais de um milhão de homens em armas, a infantaria estava preparada para quaisquer batalhas após oito longos anos de guerra contra o Irã. Milhares de sistemas de artilharia e de foguetes poderiam saturar as posições das tropas aliadas tanto com explosivos convencionais como com armas biológicas ou químicas. Apenas duas semanas após o assalto aéreo, o Iraque voltou a atacar. Tanques e infantaria invadiram a cidade saudita de fronteira Kafji, que agora se encontrava deserta, exceto pelos pequenos grupos de reconhecimento da marinha americana. Os ataques apanharam os aliados de surpresa. A marinha imediatamente chamou a artilharia de apoio. A Arábia Saudita detém uma grande parte das reservas mundiais de petróleo e a ameaça de invasão pelo Iraque tinha sido levada a sério. Reforços de terra foram rapidamente enviados para a batalha, mas o que realmente era necessário era um sólido apoio aéreo. Como os soldados da marinha ficaram debaixo de um fogo crescente, helicópteros cobra armados chegaram para o socorro. Eles foram chamados para atacar o inimigo e permitir a Guarda Nacional Saudita e as tropas do Qatai a retomada da cidade. Quando eles começaram a atacar as posições iraquianas, os A-10 da força aérea e os Harriers dos fuzileiros navais também atacaram seguindo orientações vindas de um helicóptero OV-10 Bronco. Eles destruíram as peças de artilharia iraquianas que estavam imobilizando os soldados da marinha. Finalmente, os cobras completaram o serviço com mísseis Hellfire e tal. Estes foram usados com uma devastadora precisão a ponto de eliminar os postos de observação de uma torre de controle. Esses tiros de abertura das aeronaves de apoio aéreo aproximado serviram como um aviso para o exército iraquiano da tempestade que estava para chegar. A ofensiva aliada por terra foi desencadeada no dia 24 de fevereiro de 1991. O poderoso assalto blindado moveu-se pelas primeiras posições no Kuwait e encontrou pouca ou nenhuma resistência. após 40 dias de constante bombardeio o desmoralizado exército iraquiano estava prestes a ser atacado pelas esmagadoras forças aliadas que continuavam a avançar ao encontro dos tanques e das tropas do inimigo. Pilotos de ataque à terra estavam prontos e esperando receber as chamadas para dar apoio. Após as preparações finais eles estavam ansiosos para acabar com aquilo tudo. ается . . . . Vamos, vamos, vamos! O que é o campo de operação? O Delta Corridor. Missão 28-01. Target? SAA. O Delta Corridor. 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 Um piloto de F-16 nos conta uma das suas missões. O maior congestionamento no qual fui envolvido foi na pista de decolagem junto com o 16 F-16. Chegávamos a ocupar 5 mil pés de pista com um F-16 colado no outro. É realmente muito interessante estar sentado no cockpit e ficar olhando as chamas saindo dos motores dos demais aviões. Levava, é claro, alguns minutos para perceber do ar a grandiosidade de todo aquele poderio aéreo. E a visibilidade do F-16 é incrível. Você tem a impressão de que está fora do avião. É difícil ver o nariz do avião. Você sente como se estivesse na extremidade de um lápis. E o lápis é um motor a jato. É uma sensação incrível acelerar, acender o pós-combustor e voar ao longo da pista. É sempre uma tremenda sensação sentir o tranco do motor lançando você pista fora, atingindo uma velocidade de decolagem de 150 nós em pouco mais de mil metros de pista. Conforme os aviões aliados retornavam das batalhas, davam meia volta, eram rearmados e reabastecidos o mais rápido possível. A CIDADE NO BRASIL 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 O filme que você vai ver vem das câmeras dos Apaches enquanto eles atacavam uma coluna blindada iraquiana. O filme que você vai ver vem das câmeras dos Apaches. O filme que você vai ver vem das câmeras dos Apaches. O filme que você vai ver vem das câmeras dos Apaches. O filme que você vai ver vem das câmeras dos Apaches. E essa artilharia foi totalmente destruída também pelo ar quando estava em trânsito para auxiliar o meu batalhão. A destruição do exército do Iraque foi quase completa. Enquanto as tropas, veículos e tanques abandonavam Kuwait em pânico na estrada norte para Baisra, foram continuamente atacados pela força aérea dos aliados. E foram aniquilados. Eu tinha comentado rapidamente com todos esses comandantes de divisão e comandantes de cavalaria, antes que a guerra começasse, dizendo que nós iríamos destruir um mínimo de 50% dos seus blindados e artilharia antes de cruzarmos a fronteira e iniciarmos a batalha terrestre. Baseado naquilo que eles encontraram, eu acho que não sobrou dúvida na cabeça de ninguém de que nós recebemos, e em muito, esses 50%. As operações terrestres duraram apenas 100 horas. Neste tempo recorde, a coalizão aliada conseguiu aniquilar totalmente ao exército iraquiano devido, em grande parte, ao apoio das forças aéreas. Neste tempo recorde, a coalizão aliada conseguiu aniquilar totalmente ao exército iraquiano. Neste tempo recorde, a coalizão aliada conseguiu aniquilar totalmente ao exército iraquiano.